No Vale do Mocuri, uma pessoa foi detida suspeita de tentativa de homicídio na cidade de Teóflotone. O detalhe, de acordo com a polícia militar, é que a vítima levou cerca de 20 golpes de chave de grifo, que é pesada pra lá. Fantoni Peço está chegando com detalhes desse caso e explica, né, como é que está o quadro de saúde da vítima, que é o mais importante. Bom dia, Fantoni. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Ceará. É o delicado estado de saúde do cidadão, que tomou 20 golpes de chave de grifo. Essa chave é muito utilizada, principalmente, para manutenção, serviços de hidráulica, porque ela é muito pesada, tem uma força, aplica uma força pra se poder movimentar roscas, canos. É uma chave bastante pesada. E a história é o seguinte, o cidadão, ele foi denunciado pela polícia, a polícia, quando chegou ao local do crime, já o encontrou com manchas de sangue na roupa e, ao ser perguntado por que daquela situação, ele disse que havia agredido uma pessoa com uma chave de grifo e teria jogado o corpo dentro de um córrego. A polícia militar imediatamente acionou o corpo de bombeiros e o SAMU, que resgataram a vítima com bastante machucada, foi levado, está internado no hospital em Teoflotone. E aí foram apurar a situação. Mas por que você fez isso? O que você fez com essa vítima? Ah, eu bati nele umas 20 vezes com essa chave aqui. Mas por quê? Porque ele falou que a minha mulher estava tendo um relacionamento extraconjugal e, por essa razão, a gente tinha bebido um pouco e eu acabei batendo nele. Foi a alegação, foi a justificativa que o cidadão deu para agredir a pessoa. Então, primeiro, sob efeito de bebida alcoólica e, segundo, tomado de forte emoção, ele deu 20 golpes com chave de grifo, provocou traumatismo craniano. Essa vítima está internada em estado grave em Teoflotone, Nicometes. É, Fantônia, não é fácil não, hein? Fantônia e Peço, a Vivian e a Gisele trouxeram aqui três históricos de violência, né? É crime, né? E vê, pode tirar o Fantônia, obrigado, daqui a pouquinho ele volta. Você tem essa imagem aí da chave de grifo, Gerão? Porque, ó, isso aí é um equipamento, gente, é uma chave usada para a pessoa trabalhar, ué. Isso é uma ferramenta, a pessoa pega um trem desse e transforma em arma. 20 golpes? Lamonê, essa chave é pesada para a Dedéu, tá? Imagina esse trem bater na cabeça. Dá um afundamento, não dá, Jairão? Aí corta a cabeça, é pior que coronhado aí. É, igual martelada, falou tudo Jairão. É, e martelo também não é arma, né? Mas usa como arma, vai entender.